Vamos falar sobre os direitos do autista? O assunto de hoje é compra de carro com isenção. Quem tem direito a comprar o carro com isenção? A pessoa é deficiente e o autista, de acordo com a lei, é deficiente, portanto, o autista tem esse direito. Não está vinculado a nenhum tipo de renda, não importa a renda, você tem esse direito a comprar o carro. Precisa ser um carro nacional de até R$ 70 mil. Não precisa ser automático, pode ser manual, o que abre um leque, de repente, muito interessante para carros com valor um pouco mais baixo. Não precisa ser pago à vista, pode ser parcelado, como pode ser pago à vista, isso não interfere absolutamente em nada. E qual o valor médio do desconto? O desconto é, em média, 30% do valor do carro, o que é muito interessante. O processo não é simples, tem uma série de documentos que precisam ser apresentados, mas nós temos todo o passo a passo no nosso site, e aqui a gente vai explicar como nós conseguimos fazer tudo isso. Carro usado, tem direito a essa isenção? Não, não tem como, porque esses impostos são cobrados quando o carro sai da fábrica. Então, o carro usado não paga esse tipo de imposto, mas, para carro usado, a gente pode pedir a isenção do IPVA, pode pedir a isenção do rodízio, para aqueles que são de São Paulo, vaga especial, mas isso a gente vai falar num outro vídeo, ok? Muito bem, onde nós pedimos a isenção? A isenção é pedida na Receita Federal e na Secretaria do Estado. São duas isenções diferentes, mas elas não podem correr ao mesmo tempo. Primeiro, você vai pedir a isenção na Receita, quando sai a isenção da Receita Federal, você vai pedir a isenção na Secretaria do Estado, onde você mora. A isenção, o pedido de isenção da Receita Federal é feito todo online, você vai cadastrar uma senha, nós colocamos todo esse passo a passo no nosso site, você cadastra a senha e você precisa anexar ali uma série de documentos, entre eles, o laudo. Já no site da Receita, tem dois modelos de laudo, no nosso site também nós já disponibilizamos, dois modelos de laudo para autismo, para autismo típico e para autismo atípico. Esses laudos são um pouco desatualizados. O que nós recomendamos? Imprima os dois e leve para o médico, porque o médico vai escolher qual dos dois laudos é mais adequado para o autismo da pessoa, da sua família, do seu filho, provavelmente. Esse laudo precisa ser assinado por um psicólogo e por um médico que não precisa ser da rede pública, pode ser um médico ou psicólogo particulares. O que tem que ser público? Existe um espaço para ser carimbado e assinado por um responsável, da clínica credenciada ao SUS, credenciada ao Letran, ou por um hospital, uma unidade básica de saúde do governo. Então, são três assinaturas diferentes que tem que estar nesse laudo, do psicólogo, do médico, que não precisa ser público, pode ser particular, mas essa terceira assinatura é do responsável da clínica ou pelo hospital, credenciado ao SUS, ao Letran, ou de unidade básica de saúde, um hospital público, enfim. Com esse laudo preenchido e assinado, aí sim você pede a isenção da Receita Federal. 72 horas, você já tem a resposta, funciona de verdade, eu nunca vi a Receita Federal atrasar, se tiver alguma coisa de errado, eles negam, eles pedem alguma explicação melhor, nós mesmos já tivemos o nosso pedido negado, porque preenchemos uma coisa errada, a gente retificou isso, enviou para lá, explicou melhor a situação e foi deferido, nós já compramos carro com isenção e a gente sabe que isso funciona. Depois que sair a sua isenção federal, você vai fazer o pedido da isenção estadual, e isso, cada estado tem as suas regras. Em São Paulo, isso é todo feito online também, existem muitos outros estados que a documentação é toda através do computador, mas aí você precisa se informar no local onde você mora, na Secretaria do Estado onde você mora. O que você vai precisar apresentar? Documentos pessoais da pessoa com autismo, o laudo que você levou para a Receita Federal, você vai precisar apresentar novamente para a Secretaria do Estado, você vai precisar comprovar que você tem dinheiro para comprar aquele carro. E agora eu vou parar um pouquinho para explicar por que isso. Na verdade, durante muito tempo, pessoas utilizaram deficientes, pessoas atípicas, sem nenhum tipo de deficiência, usaram o nome e documentação de pessoas deficientes para comprar o carro para eles com desconto. Então, a partir de uns anos, de uns anos para cá, na verdade, a Secretaria do Estado faz esse pedido. Você precisa comprovar que você tem dinheiro para comprar aquele carro. Você comprova através de olerite, você comprova através de imposto de renda, através do documento de um outro carro, de repente você vai vender um carro para comprar o outro. O que é muito importante, o carro sai em nome da pessoa com deficiência. Quem tem direito à isenção é o deficiente, portanto, o carro sai em nome dele. E aí, a gente precisa esclarecer mais uma coisa. Pode comprar carro em nome de menor? Pode, sem problema nenhum. Meu filho tem agora oito anos e ele tem carro em nome dele desde os quatro anos. Não tem problema nenhum. Mas, quando você compra um carro com isenção em nome de uma criança, em nome do menor de idade, você só pode vender aquele carro com autorização judicial. A gente vai gravar um outro vídeo a respeito disso. Não é nada de outro mundo. Em uns dois, três meses, você tem essa autorização judicial para você vender o carro e comprar o outro. O que importa é que, quando você compra um carro em nome do menor de idade, mesmo que o dinheiro seja seu, pai, a partir do momento que o carro está em nome dele, aquilo não te pertence mais. Pertence ao menor. E aí, você só vai poder se desfazer daquele bem para comprar um outro bem em nome do menor. De todo jeito, é uma coisa que vale muito a pena e é muito importante a gente estar esclarecendo isso. Todas as suas dúvidas, todo o passo a passo, todos os detalhes estão no nosso site. Mas, se você acha isso muito complicado e quer ganhar um pouquinho de tempo, nós temos uma dica muito especial para você. Você vai até a concessionária onde você quer comprar o carro, escolha o carro da sua preferência e procure o vendedor que trabalhe com venda direta ou com venda PCD, é o nome que eles dão para o vendedor. Normalmente, as concessionárias dão de presente essa documentação ou eles indicam alguém com um preço diferenciado. Quando você compra um carro novo, eles sempre dão para o tutor de carga, preço, filme, tapete, enfim. Normalmente, para essas vendas diretas, venda PCD, que é como eles chamam, eles dão essa documentação da isenção através de um empresa, um despachante, enfim. Então, se você tiver com preguiça, se achar que isso é muito complicado, você pode se dirigir diretamente à concessionária, que eles normalmente têm esse benefício para quem comprar o carro. Nós fizemos tudo sozinhos e colocamos todo o passo a passo para que você receba outros brindes da concessionária. E aí, você faz essa documentação sozinha, economiza e ganha um dinheirinho através das outras coisas que a concessionária pode oferecer para você. Nós somos o Autismo Legal e estamos aqui para esclarecer todas as suas dúvidas a respeito dos direitos do autista. E aí, você faz essa documentação? E aí, você faz essa documentação? E aí, você faz essa documentação?